Olá, meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira e no vídeo de hoje eu trago a resenha completa desse super lançamento da casa In The Box, o Me & I. E aí, ficaram curiosos para saber um pouco mais sobre essa fragrância que eu recebi da casa In The Box Perfumes? Então roda a vinheta e vamos começar! Bom, gente, esse daqui é o Me & I, essa é a caixa padrão atual, apresentação da In The Box, linha Premium, ou seja, inspirado em perfumes, não sei se vai dar para focar, acho que não, pronto, agora sim. Ele é da linha Premium, ou seja, inspirado em perfumes designers, esse daqui é o frasco, o Me & I tem como inspiração olfativa, o Myself, como a maioria das pessoas falam, ou de parfum, da casa Yves Saint Laurent. Ele é um perfume amadeirado, floral amadeirado, melhor dizendo, e estava entre os contratipos mais aguardados pelos amantes da perfumaria. Vocês encontram o Me & I lá no site da In The Box, assim como cremes perfumados, perfumes da linha Match of Senses, é o www.intheboxperfumes.com.br. E sempre recomendo que fiquem ligados aí à questão de prazos, condições de envio, colocando lá o CEP na ocasião da compra. Agora, se você mora na cidade de São Paulo, se você está de passagem, seja a passeio ou a trabalho por São Paulo, eu recomendo demais que vocês conheçam a loja física da In The Box. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Me & I, tá? Mostrar aqui o borrifador, falar um pouco sobre a pirâmide olfativa. Deixa eu primeiro dar aquela borrifadinha só pra... Nossa, esse perfume é muito bom. Eu diria que está entre os melhores lançamentos dos últimos tempos da casa In The Box. Ele tem na saída Bergamota de Calabria e também a nota de Bergamota. No corpo é um perfume que tem flor de laranjeira tunisiana. E tem, no fundo, Ambrofix e Patchouli. Tive poucas notas na pirâmide olfativa, mas todas elas muito bem equilibradas, harmonizadas. E, gente, tive a oportunidade de, por mais de uma vez, experimentar o perfume importado da casa Yves Saint Laurent em lojas físicas aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu posso dizer que a similaridade é muito boa. O Trapá saiu os 80%, 85%, principalmente já no Dry Down, já na secagem. Eu vou borrifar novamente aqui, falar um pouco dessa saída. Ele abre com um delicioso combo cítrico, não poderia ser diferente, né? Com a combinação aí de dois tipos, pode-se dizer assim, de bergamota. E aí, logo depois, esse perfume já evolui pra um floral branco, eu diria que assim, muito gostoso, delicioso. Inclusive, eu borrifei aqui no dorso da minha mão, no antebraço, pra que eu pudesse passar um pouco dessa secagem. Demorei um pouquinho pra trazer o vídeo, porque eu sempre gosto de experimentar bastante os perfumes antes de compartilhar as resenhas completas. Mas teve o vídeo de unboxing e primeiras impressões aqui no canal André Nogueira. Olha só a quantidade do perfume que eu já usei. Uma quantidade significativa. tendo em vista que, recentemente, em The Box, fez outros cinco lançamentos, e eu também testei todos esses cinco lançamentos nas últimas semanas, pra que eu pudesse compartilhar com vocês as minhas melhores impressões. Então, já após essa abertura desse combo cítrico, essa evolução aí pra esse floral branco, que é muito bom, tá? Esse perfume, ele abre fresco, e ele vai evoluindo pra esse corpo floral mais suave, de forma, como eu posso dizer, bem sutil do cítrico para o floral. Nessa secagem, a gente tem aí o aconchigo dessa combinação gostosa de ambrofix com patchouli, que traz aquela vibe, eu diria que levemente amadeirada. Tá procurando aí um perfume elegante e versátil, vocês precisam conhecer o Me & I da casa In The Box Perfumes. Queria, inclusive, mandar um forte abraço pro Felipe Russo, pra toda a equipe da In The Box, pelo carinho e pela confiança no conteúdo aqui do canal André Nogueira. São resenhas sempre muito didáticas, honestas, onde eu procuro passar as minhas melhores impressões. Às vezes o perfume, vocês podem ver que duram mais na pele de algum youtuber que tá apresentando, de repente eu falo, de repente, num desempenho inferior. Gente, eu passo baseado na minha experiência de uso e nas minhas impressões. Esse daqui é um perfume elegante, versátil, bom pra usar em diferentes climas, ocasiões, e na minha pele, nos testes que eu fiz, ele teve uma projeção algo em torno de duas horas, chegando a duas horas, e uma fixação aproximada de nove a dez horas. Evidentemente que aos poucos ele acaba ficando um pouco mais rente à pele, mas ainda bem presente pra quem chega próximo, com certeza vai notar. Eu não vou falar que vai elogiar, porque, conforme eu explico aqui, não usem perfumes para serem elogiados. Usem perfume porque você testou, gostou, tem notas que te agradam, ficou bacana na sua pele. O elogio é uma consequência que pode vir ou não, dependendo até da proximidade, do grau de intimidade que a pessoa, que as pessoas no seu entorno, têm com você. Bom, gente, essa foi a resenha do Me and I. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu tenha deixado passar, deixe aqui nos comentários do canal, e também lá na postagem que eu vou fazer no meu Instagram, arroba André Nogueira, e aproveitem também pra compartilhar o link desse vídeo com seus amigos, colegas de trabalho, familiares, usa aí as suas redes sociais, porque isso vai aumentar bastante o alcance do conteúdo aqui do meu canal. E, mais uma vez, eu queria agradecer a todos pelo carinho, pela confiança. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, clique no sininho pra ativar as notificações, e atendendo aí aos amigos apaixonados por perfumes, aos inscritos no canal André Nogueira, aqueles que me seguem lá no Instagram, eu tenho procurado agora fazer vídeos mais enxutos, mais breves, conforme sugestão aí de vários amigos inscritos que deixaram comentários no canal André Nogueira. Então, eu tô procurando fazer vídeos menores, com menos de 10 minutos, pra que vocês possam ter aí uma melhor experiência ao assistir, e a gente sabe como é que é, né, a correria do dia a dia, a vida bem dinâmica, então, acredito que essa sugestão que as pessoas me fizeram de fazer vídeos mais breves, isso facilite pra elas assistir, e ajude até no alcance do meu canal, assim a pessoa pode assistir vários vídeos de vários perfumes importados, contratipos, vídeos de tops de perfumes que eu sempre faço. Bom, gente, por hoje é isso, resenha completa do Me & I, Um perfume inspirado no My Self Eau de Parfum da casa Ely St. Laurent. Quem gostou, curte e compartilha, não deixe de se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima.